As presidentes do ICIEG e do movimento cívico Mulher Inspira Mulher manifestaram hoje repúdio por todo e qualquer comportamento e atitude machista e sexista manifestado através de vídeos, cartazes e mensagens nas redes sociais. Ações que põem em causa a luta pela igualdade de género empreendida no país. O lugar da mulher é onde ela quiser estar, consideram Lúcia Brito e Rosana Almeida. A presidenta do ICIEG diz condenar viventemente comportamentos, discursos e atitudes machistas. A aposta do Instituto é na educação pela igualdade com a introdução da disciplina igualdade de género nas escolas no ano letivo 2021-2022. Já estamos prontos e temos aqui o guia para alunos e manual para professores sobre igualdade de género feito em parceria com o Ministério da Educação e que visa precisamente transversalizar abordagem de género num setor-chave que é a educação porque só assim poderemos mudar mentalidades. Por sua vez, a presidente do movimento Mulher Inspira Mulher repudia também as atitudes machistas e sexistas postas a circular nas redes sociais. E se ataques desse tipo podem ser uma forma de ataque à democracia, através de videochamada, Lúcia Ribirito responde. Mas nós entendemos que sim, ou seja, os ganhos que nós temos a conseguir, inclusive o movimento é uma das áreas que nós temos aqui, é a consciência política e mulher na política, na liderança, não é? Ou seja, aquela questão que nós sempre defendemos que a mulher é o que quer que seja, o que quiser, não é? Nós defendemos, inclusive, como o nosso povo, o lugar da mulher é onde ela quiser. E, portanto, como acabei de dizer, o lugar da mulher pode ser o que quiser, o que quiser. Isso significa que, de facto, isso poderá ter alguma indicação, a forma como ainda a nossa sociedade cavariana pensa em relação à liderança feminina, poderá sim condicionar, mas é algo que eu não gostaria muito de entrar, portanto, nesta matéria. Mas eu acredito que sim, obviamente, que tem condicionantes e poderá dificultar o processo que nós estamos aqui a trabalhar, que é o que quer, a conquista da lei da paridade, não é? E a igualdade do poder, nós já temos, que graças a Deus nós conseguimos. Agora, é a questão da igualdade de género. Em Cabo Verde vigora, desde 2019, uma lei de paridade que visa ter mais mulheres nas esferas de decisão, sem obstáculos pelo facto de serem mulheres. Nós, no devido tempo, mandamos vir especialista de renome internacional, formar magistrados, formar toda a classe política e, recentemente, depois da aprovação da lei da paridade, tivemos com as universidades a dar formação em várias áreas às mulheres deputadas e que foram agora eleitas. Depois disso, o nosso trabalho continuou intensamente. Nós chamamos os partidos políticos aqui ao ICIEG para falarmos de possíveis questões que informam e que podem vir à ribalta durante todo o processo que nós acabamos de viver. O impacto da aplicação da lei de paridade provocou mudanças na configuração política cabo-verdiana, patente na participação de mulheres, com uma representação de 37,5% de deputadas eleitas nas eleições de 19 de abril último.